E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E, gente, o que foi... O que foi o último vídeo? Foi o auge, meu Deus do céu, o melhor é vocês nos comentários, são vocês nos comentários, me dando os parabéns, falando que eu sou doida, que eu sou corajosa, mas também falando que gostaram. Fiquei muito feliz com esse feedback, feedback muito positivo da parte de vocês. E eu fiquei feliz que vocês gostaram, que o vídeo fez sentido, que o vídeo foi útil, até porque, né, deu um receiozinho de gravar, vocês imaginam. E pra quem ficou reclamando, que eu não tava falando alto, minha filha, não tinha, né, como falar, gente, porque tinha um pessoal aí nos comentários reclamando, não tinha como eu gritar lá dentro, Oi, Tona Zara, fazendo um vídeo da Shea, entendeu? Que alguém ia me colocar pra fora, né? Mas é isso, quem não tá entendendo nada, volta aí, no último vídeo do canal, que vocês vão entender o que eu estou falando. E é isso aí, o meu único medo agora, é se alguém de lá, assim, algum vendedor de alguma das lojas, né, assistiu eu voltar na loja e a pessoa me reconhecer, entendeu? E não querer deixar eu entrar, porque assim, né, sei lá, dá um medinho, mas espero que dê tudo certo, que não dê nada errado, que eu consiga voltar na loja. Bora lá pro vídeo de hoje, e antes da gente começar esse vídeo, eu já vou te pedir, se você não é inscrita no canal, amigo, clica aí no botãozinho de se inscrever, se o meu conteúdo te interessa. Ah, sim, né, você pega aí um pouquinho do meu conteúdo que eu tenho pra te passar, e você me ajuda também. A nossa meta agora é chegar nos 20 mil, né, era a nossa última meta, a gente tá quase batendo, falta muito pouquinho, quando esse vídeo for ao ar, eu acho que ainda não vai ter batido, né, mas enfim, se tiver batido vai ser ótimo, mas vamos lá, acho que não. Mas quando a gente chegar nessa meta dos 20 mil, o que que vamos fazer? Vamos ser audaciosos e colocar uma meta bem audaciosa, quando chegar eu falo pra vocês a meta. E é isso, eu também quero fazer um bolinho, né, pra comemorar os 20 mil, porque assim, eu já tô na internet, eu tô começando aqui no YouTube, né, vocês sabem, é um começo, mas eu já estou na internet há alguns anos, se não me engano, que uns 5, e eu tô no Instagram há muitos anos, era a minha principal rede até então, eu só trabalhava, mas era com Instagram mesmo, TikTok também, né, e lá no meu Instagram eu já tenho 130 mil seguidores, e eu comemorei cada conquista, gente, eu me lembro quando, eu lembro exatamente quando eu bati os primeiros 10 mil, né, 10k, que assim, era tão sonhado. Eu comemorei, eu fiz bolinho, eu tirei foto, eu fiz vídeo com bolo, foi o máximo, eu fiquei de fato muito feliz, porque eu já trabalhava há alguns anos, e foi bem difícil chegar nos 10k, depois as coisas foram dando certo, bastante trabalho, foi tudo acontecendo, mas é isso, eu acho importante a gente comemorar cada etapa, cada conquista do nosso processo. Então, vamos comemorar esses 20, estou ansiosa para esse dia, e agora bora para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas, e esse vídeo, o que é que eu fiz? Na verdade, eu já estou para gravar comprinhas há algum tempinho, né, mas eu já cheguei a separar, aí não consegui gravar, enfim, por diversos motivos, nem sei porquê, e aí, não é a comprinha do meu último mês, o que é que eu fiz? Para eu conseguir gravar, porque eu queria mostrar algumas coisas para vocês, eu peguei algumas coisas que eu comprei hoje, semana passada, e tem coisa aqui que talvez já tenha quase uns dois meses, mas que eu acho legal, interessante mostrar, e aí, eu separei aqui e vou mostrar para vocês. Nesse vídeo, vai ter a comprinha do ano, da vida, na verdade, que é o iPhone, né, o meu iPhone 13 Pro Max, gente, mas segura aí, segura aí, que quando eu chegar nele, eu vou falar para vocês, assim, o que eu achei, como que eu comprei, porque, enfim, vou falar coisas que eu acho importantes serem ditas, tá? E aí, vamos começar aqui com as coisas um pouquinho mais antigas, mas antes de eu ir nessas coisas antigas, eu já tinha mostrado uma que eu comprei hoje, agora, acabei de comprar. Vim agora de uma loja que eu estava gravando no provador e comprei esta camisa, estou até com o meu shortinho de couro que eu já estava cedo, inclusive, achei que ficou lindo esse roxo com shortinho de couro preto, e olha que camisa linda, gente, ela foi R$99,00, eu comprei numa loja aqui da minha cidade, o nome da loja é Moça Bonita, vou deixar o Instagram aqui para vocês conhecerem, né, para quem quiser, eu faço o provador lá, e aí, eu fiz essa camisa branca no provador, já tenho uma branca, e aí, não resisti essa roxa aqui que eu achei chiquérrima, muito linda essa cor, está na minha paleta de cores, que é inverno frio, então combina muito comigo, é uma cor que me favorece, que me deixa bonita, e aí, como é que é aquele negócio? Experimentei, gostei, comprei, sabe aquela musiquinha lá do Instagram, do discoteco, enfim, e aí agora vamos lá para as outras comprinhas de fato, essa comprinha já deve ter uns dois meses, eu comprei duas botas no site Dubai, do Bui, eu não sei como fala, eles vendem também no Mercado Livre, vendem na Shopee, mas eu comprei diretamente no site deles, e é um site que tem vários sapatos com preços muito bons, muito bons mesmo, tanto sapato, bota, quanto sapatos, inclusive lá tem mocassim, muito bonito, vocês sempre me perguntam no meu, meu é da Shein, mas tem nesse site também, o preço é legal, aí eu comprei duas botinhas, comprei esse Couture no Off-White, que eu já fiz até um vídeo, eu vou deixar linkado para vocês, um vídeo de looks com Couture no Off-White, para ser realista para vocês, eu montei diversos lookings, eu amei, vários que eu montei, mas eu ainda não usei na vida real, não usei na vida real, não sei se por falta de oportunidade, enfim, antes era por falta de pensar em looks para usar, e fiz um vídeo para vocês, pensei em um milhão de looks, só não saí ainda com ele, não sei porquê, mas preciso sair, e esse Couture, gente, foi R$69, de fato, é um preço muito bom, e assim, não é o dos mais confortáveis, mas também não é desconfortável, é um pouquinho durinho aqui à frente, mas é até ok, assim, pelo preço, achei bom, tá, esse aqui eu não saí, então, né, também não tem como dizer muita coisa, só usei em casa, mas eu estou vendo uns defeticos aqui, que eu vou mostrar, peraí, e aí o outro, eu já saí, a outra eu já vou mostrar aqui, o Couture, ele não é bem um Off-White, ele é meio uma areia, no vídeo aí está mais claro, ele é um pouco mais amarelado pessoalmente, foi o que eu não gostei tanto, tá, e o que eu ia falar de defeitinha, que está vendo aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, onde tem a linhazinha, está como se fosse querendo, dar um rasgadinho, né, mas, vou mostrar bem de pertinho, para vocês verem, enfim, ele tem um zíperzinho aqui, até que a qualidade é bem bacana, pelo preço, sabe, achei legal, vamos lá, nesse mesmo site, eu comprei, uma bota Chelsea, acho que é assim que fala, Chelsea, Chelsea, aquela botinha sem cadastro, tipo o Couture, e eu achei muito linda, parece uma bota de pedreiro, parece, uma bota de pedreiro, uma bota de engenheiro, uma bota de quem está trabalhando na obra, parece, mas, eu acho bonitinha, ela tem um caninho mais baixinho, está usando muito, super na moda, enfim, eu gostei, já usei, como eu falei, é um pouquinho dura aqui na frente, mas é uma bota bem confortável, tá, até que eu não achei ela muito, pelo preço, né gente, R$69, então, eu achei bem ok, agora, uma coisa que eu achei nela, que não é muito boa, já vou mostrar para vocês, é bom eu gravar esse vídeo assim, porque eu também consigo dar um feedback de tempo de uso, tem o que, uns dois meses que eu comprei, deve ter, essa daqui eu já usei algumas vezes, e, o que que aconteceu, olha aqui, deixa eu mostrar de pertinho, ó, para vocês verem, o corinho, ó, é bem bonitinho, tá vendo, eu gostei bastante, mas olha só o que aconteceu, no elástico, hum, não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui ó, deu uma arregaçada aqui, tá vendo, então assim, isso aqui, olha aqui, aqui dá para vocês verem bem, ó, isso aqui que eu achei uma problemática dela, entendeu, a bicha com pouco tempo, dois meses, já deu uma arregaçada, então, eu não achei tão durável, tem um lado que está novinho, perfeitinho, que é esse aqui, ó, ó, não aconteceu nada, tá vendo, esse aqui é como ela veio, esse lado aqui ficou perfeito, desse pé, mas desse mesmo pé, o outro lado, já ameaçou dar uma arregaçada, e desse pé, deu duas arregaçadas, dos dois lados, então, assim, né, vou dar uma nota, sete, oito, dá para usar ela arregaçadinha assim, né, mas não fica muito bonito, né gente, mas tudo bem, aproveitando que eu estou mostrando o sapato, eu vou mostrar dois tênis que eu comprei, que eu gostei muito, que eu achei que o preço foi bem legal, mas assim, eu vou pedir, que vocês não reparem, porque eles estão podres, mas assim, acabado, acabado de sujeira, só que, né, não deu tempo de eu lavar, se eu fico esperando lavar, o tempo está muito fechado, para secar tênis, não iria secar, e aí não iria dar para eu mostrar, e aí eu estou gravando, e vou mostrar sujo assim mesmo, então, vocês passam um clean, o olho finge que está lindo, o primeiro foi esse daqui, da C&A, eu vou deixar uma fotinha dele aqui também, no site, para vocês verem, ah, e lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui, se tiver link, eu deixo fixado no primeiro comentário, tá, esse aqui, por exemplo, ainda deve ter, ele é bem bonitinho, ele é branquinho, com um begezinho, tipo um nude, ó, e é de cano alto, fica gracinha, para usar de short, eu gosto, para usar de calça pantalona, eu tenho uma calça pantalona, da Zara, begezinho, fica lindo com isso aqui, que só aparece essa frente dele, aqui é branca com bege, enfim, ele é muito bonitinho, e ele foi, acho que 110 reais, ou 119, eu achei um preço bem ok, eu comprei o meu tamanho mesmo, tá, o outro também, e percebe-se que eu já usei bastante, né gente, porque está preto de sujeira, outro também, que eu comprei, inclusive, está muito preto de sujeira, que eu usei na Avenida Paulista, e assim, detonou o tênis, né, mas foi esse branquinho aqui, da Renner, se eu olhando assim, ele até lembra um tênizinho da Nike, sabe, acho muito bonitinho, e o preço, gente, é muito bom, esse tênis aqui, ele foi 139, se não me engano, sabe, bem bonitinho, a única coisa é que assim, ó, esses tênis, quando você vai usando, meu Deus, a vergonha da pessoa de mostrar essa sujeira, tá vendo que o tecido dentro, dá tipo uma, umas bolinhas, assim, ele vai desgarçando, só isso que, eu acho que, ó, vou até tirar aqui, sai, tá vendo, que não é assim, é melhor da qualidade, dessa parte interna dele, mas eu acho ele bem bonito, o preço é bem legal, então, eu acho que sim, é um tênis que vale a pena, e todos os dois, tanto esse, quanto o da CA, são extremamente confortáveis, tá, bastante confortáveis, isso é muito importante, ainda mais que tudo machuca meu pé, agora vamos para a categoria de bolsinhas, comprei, esta bolsinha aqui na Ren, sim, tá com etiqueta, porque eu já usei, tá, mas eu tenho uma mania, quem me segue lá no Instagram, há muito tempo, sabe disso, eu já falei diversas vezes, eu tenho mania de sair com etiqueta na roupa, quando dá, assim, às vezes eu ponho pra dentro, eu não gosto muito de tirar a etiqueta, sabe, então é isso, às vezes eu uso com etiqueta, esse aqui mesmo, e eu sou uma pessoa muito indecisa, às vezes eu fico em dúvida, se eu realmente quero aquilo, ou se eu vou querer, se eu posso me arrepender, e querer trocar depois, aí, né, por via das dúvidas, eu deixei a etiqueta aqui dentro, e uso, porque aí, se eu achar que sai com ela, não, não gostei, vou trocar, talvez não seja muito certo isso, mas eu estou sendo realista, é verdade, é o que eu faço, aí eu penso, acho que eu vou trocar, aí eu vou lá e troco, entendeu, então por isso que eu deixei a etiqueta, e roupa, às vezes eu faço a mesma coisa, eu ponho assim pra dentro, só quando a etiqueta que aparece, que eu tiro, tá, e é isso, aí comprei essa verdinha aqui na Renner, achei ela muito bonitinha, olha o detalhe da alça dela, que gracinha, tem essa outra alça maiorzinha aqui, e ela é tipo uma caixinha, sabe, bem rigidazinha, ó, uma graça, ela era R$ 1,99, e eu paguei nela, R$ 139, ou R$ 129, estava com desconto, tá, estava no saldo, e aí eu vou deixar pra vocês o link também, ok, comprei também esta bolsinha branca na Renner, ela é, vou deixar uma fotinha da Prada aqui, se eu achar no Google, que ela é uma inspiração da bolsinha Prada, gente, é bem bonitinha, é uma baguetezinha, ela é uma gracinha, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela tem uma texturinha em toda ela, tá vendo, uma texturinha assim, tipo riscadinha, e ela vem com uma alça mais longa, e a alça mais curta, só que, o que acontece, a alça dela não é removível, e me incomoda quando eu quero usar a alça curta, ficar aquela alça grandona pendurada, mas, aqui do lado, isso aqui é um parafuso, então, coisa que não falta na minha casa, chave de fenda, eu peguei uma chave de fenda, desparafusei, tirei a alça grande, guardei o parafusinho, e a alça, e quando eu quero trocar, eu tiro a pequenininha, com a chave de fenda, depois parafuso a grande, e assim, não é a coisa mais prática do mundo, né, mas foi a forma que eu encontrei, de conseguir usar ela das duas formas, mas eu acabo usando até muito mais ela assim, do que ela longa na transversal, tá, coisa que eu acho importante falar, é que, é minha primeira bolsa branca assim, e suja, tá gente, suja bastante, tem um pedacinho aqui, que parece até que está meio manchadinho, não sei se vai sair, eu tenho que parar para limpar ela, mas suja, eu vou mostrar, duas pecinhas que eu recebi, não foi comprado, foi recebido, mas, eu achei tão lindas, e que eu acho que merece mostrar, eu recebi um conjunto de shortinho e camisa, da loja FAT, vou deixar passando aqui o Instagram para vocês, é uma loja lá do, é de Santa Catarina, isso, Santa Catarina se eu não me engano, é de uma amiga minha, amiga da internet, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente se conhece pelo Instagram, e aí ela tem essa loja, ela enviou para mim o conjuntinho, e olha o shortinho gente, que coisa mais linda, é todo de viscose, é viscose ou algodão, até falei no dia que eu recebi lá, porque o tecido é muito bom, mas sabe o que é muito bom mesmo? é 100% viscose isso, mas é uma viscose muito boa, sabe aquela viscose grossa, maravilhoso, shortinho todo forradinho, e aí é legal que dá para usar os dois de conjunto, fica lindo, mas dá para usar desmembrado também, porque a camisa, olha que coisa mais linda essa camisa, é um rosa chiclete, lindíssimo, eu já usei a camisa em vários looks desmembrados, já usei junto com o shortinho, e é muito lindo gente, eu amei o conjunto, e dessa mesma loja, eu recebi também este blazer, gente, vocês já sabem que eu sou apaixonada por blazer, né, e aí, a Yais, que é a dona da FAT, ela também sabe, né, e ela me mandou um blazer, tão maravilhoso, deixa eu mostrar para vocês, olha só, ele é todo em tweed, olha isso aqui, e ele é um blazer cropped, em tweed, cropped, deixa eu chegar pertinho, que eu gosto de mostrar, né, a qualidade desse tweed, o detalhe, desses botões, olha isso aqui, que coisa mais linda, esse botão, gente, olha a delicadeza disso aqui, e tem aqui do outro lado também, tem o bolsinho, enfim, eu achei ele muito, muito divo, muito maravilhoso, até que essa blusa roxa aqui deu certo, ó, muito linda, e eu amei, e tinha dele também, lá na FAT, no rosa, rosa com branco, ai, estava incrível, incrível, se eu achar foto, vou deixar aqui para vocês verem, tá, continuando, eu comprei também, foi de um provador, essa daqui já tem um tempinho, foi de um provador que eu fiz da Renner, vou deixar foto de lookinho aqui com ela, para vocês verem, essa calça bag preta, e gente, pensa numa calça, que valeu a pena investir, sabe, eu fiquei em dúvida, no dia que eu comprei, será que eu vou gostar, será que eu vou usar, foi a minha primeira calça, assim, mais larga, inclusive, tem até parecido a Nazara, viu, e eu não me arrependi, eu amei, pelo contrário, eu achei que valeu muito a pena o investimento, ela custou R$139, foi baratíssimo, eu acho um preço muito bom, e é uma calça de um material gostosinho, é tipo um brim, então ele é mais molinho, não é muito duro, sabe, ó, a boquinha dela é mais apertadinha, que ela é o modelo bag, na foto vocês vão conseguir ver melhor, porque preto não dá pra ver muito bem, né, mas eu já usei com esse blazer aqui, e ficou lindo, eu já usei com blazer mais alongado, eu já usei com tudo, gente, com tudo, com mocassin, e ela é muito maravilhosa, eu achei que valeu realmente muito a pena, podem comprar, vocês não vão se arrepender, é, o tamanho da minha é R$36, tá, eu peguei a R$36, e eu vou deixar o link aí pra vocês, outra coisa que eu comprei também, outra calça, vamos lá pra calça, né, fazer por categoria, outra calça foi a Samon Jeans, inclusive, várias de vocês compraram, que eu indiquei ela no último provador da Renner, e realmente, gente, eu achei, essa daqui foi uma das, que eu deixei ela um tempão com etiqueta, desde quando eu fiz o provador, porque assim, o João, ele chega em casa, o meu marido, ele chega em casa, arranca a etiqueta da roupa e guarda, é essa mania dele, entendeu, ele já chega arrancando, às vezes, dentro do carro, ele já vem tirando, eu não, eu deixo como eu falei pra vocês, até eu tenho muita certeza, que eu quero ficar, porque eu sou muito indecisa, e essa calça aqui foi isso, eu tirei a etiqueta, assim, nos 45 de segundo tempo, por quê? Eu amei ela, mas eu não tenho muito hábito de usar a calça com lavagem muito escura, então eu fiquei um pouco em dúvida, com medo de me arrepender, mas no final eu não me arrependi, eu acho que é importante ter uma calça com essa lavagem no guarda-roupa, ainda mais que eu não tinha nenhuma, ela combina bastante com peças mais escuras, fica bem legais, então eu acho que foi, foi uma compra muito boa, foi assertiva, o preço dela é bom, acho que foi R$119, então eu acho bem baratinha, e ela é um modelo Mondins da Renner, que fica bem certinha mesmo no corpo, cintura bem autônoma, eu peguei a 36, e já vou dizer uma coisa pra vocês, como eu já usei ela umas três vezes, eu já posso dizer, cede, tá? Ela cede, e ela cede bem. Comprei também uma outra Mondins, essa daqui é a da C&A, uma branca, que eu também acho que é legal ter no guarda-roupa, faz falta, às vezes em algum momento, enfim, então eu comprei, não é uma calça que você usa muito, pelo menos eu não, mas eu já usei algumas boas vezes ela, eu usei até mais do que eu imaginei que eu usaria, e é isso, gostei bastante, a única coisa que eu não gostei tanto foi esse botão aqui, acho que poderia ser mais discreto, sabe? Tipo um prata pra não aparecer muito, e essa calça lá no site da C&A, ela tá como calça cropped, mas ela não fica cropped, tá gente? Ela fica Mondins, bem na alturinha ali do tornozelo mesmo, igual todas tradicionais aí, e tem uma etiquetinha aqui atrás, mas enfim, eu gostei bastante dela, aí, agora vamos aqui para um pijama, esse aqui sempre que eu apareço lá no meu Instagram, alguém me pergunta de onde é, realmente ele é fofíssimo, ele é da Renner, e eu já namorava ele há muito tempo, e eu comprei porque tava na promoção, porque ele era caro, e eu não queria pagar caro, eu paguei acho que 99, ou 129, não sei, na promoção, e ele é muito lindo, é todo em viscose, muito gostoso, já lavei, não encolheu, porque geralmente viscose encolhe, esse aqui não encolheu, uma viscose muito boa, rosa com corações vermelhos, e aí tá até do avesso aqui, mas ele tem também a calça, tem a calça, que é tipo uma calça pantalona, aí é lindo, gente, o meu marido fala que é roupinha de palhaço, o dia que eu visto ele fala, tá igual uma palhacinha com essa roupa, mas eu acho muito fofo, e ele é muito gostosinho o tecido, muito confortável, pra dormir, ele é estilo pijama americano, tem botãozinho aqui, e aí agora vamos de novo pra Renner, vou continuar na Renner aqui, essa daqui vocês conhecem, é do último provador, vou deixar a fotinha aí passando aqui, ou então o videozinho, ela também é muito fofinha, é toda bordadinha de cajuzinho, a luz tá estourando um pouquinho, mas eu acho que dá pra vocês verem, essa daqui não foi barata, foi 159, mas assim, qualquer blusa na Renner, tá esse preço, né gente, 159, ela tem um bolsinho aqui, eu gostei, ó, a etiqueta aqui, o que eu falei, eu ainda não usei, então ela ainda tá com a etiqueta, porque né, e eu guardo a nota também, porque eu fico naquela, vai aqui, né, sei lá, vou mudar de ideia, quem apareceu pra dar um oi, ai mulher, cuidado com a mamãe, toda vez que eu tô gravando, ela vem pra cá, pro meio das coisas, ó, comprei na Renner também, uma outra camisa, e olha que linda gente, é uma camisa cropped também, só que essa daqui é diferente, que ela tem um, um transpassado aqui no decote, é muito linda, ó, com a manga mais ampla, e ela fecha aqui embaixo, eu vou deixar pra vocês, o videozinho passando com ela aqui, pra vocês verem como que ela fica no corpo, é muito bonita, e ela tem um forrinho na frente, aqui no busto, é forradinha, eu peguei a PP, e ela foi 139 reais, tá, lembrando que, na Renner, vocês ainda tem o meu cupom de desconto, tá, pra dar aí, um descontinho a mais, que é 10% de desconto, cupom Letícia Borges, vou deixar passando aqui na tela, então aproveitem, a outra também tá amarrotada, e suja, porque eu usei muito nesses dias que eu tava em São Paulo, inclusive, eu acho que eu vou até gravar um vídeo, assim gente, eu não fui exatamente, eu fui pra São Paulo na semana passada, eu não fui a passeio, eu passeei um pouco, mas não fui exatamente a passeio, mas eu, né, saí alguns dias, enfim, acho que eu vou gravar um lookinho, um vídeo, dos lookinhos da semana, que eu utilizei lá em São Paulo, de segunda até o sábado, pra vocês, tá, e me falem aí nos comentários, se vocês querem, se vocês acham que faz sentido, que aí eu gravo, ó, a outra blusinha que eu comprei, eu sempre indico essa blusinha, gente, ela é muito bonitinha, fica super arrumadinha, de algodão, sabe, tem uma golinha alta, dá pra você usar num look mais arrumado, num look mais despojado, e ela é da C&A, ó, uma t-shirt basiquinha de golinha alta, ela é R$49, e eu visto o tamanho PP, dessa blusinha, tá, que é o que fica mais certinho pra mim, eu tenho ela em duas cores, eu tenho ela no branco, e tenho a cinza também, vamos pra Zara, comprei na Zara, esta blusa aqui de gola alta, ela foi acho que R$159, acho um pouco carinha, não vou mentir, mas, ela é bem bonita, assim, é um, tipo, é uma, aí eles chamam de soft, mas é como se fosse um tricôzinho, mas que não tem trama, sabe, aquele tricô de máquina, mas ela é bem gostosinha o tecido, realmente tem como se fosse um pelinho, por isso o nome soft, a golinha alta, e ela fica super chiquezinha, sabe, gente, assim, bem elegante, cara de rica, e aí ao mesmo tempo que ela, o tecido esquenta um pouquinho, ela é de camisetinha, então não fica tão quente, vou confessar pra vocês que a gola me incomoda um pouquinho, que eu não gosto de gola muito alta, enfim, então não acho a gola mais confortável do mundo, mas eu uso ela assim mesmo, porque eu gosto da blusa, acho bonita, acho chique, enfim, mas a gola poderia me incomodar menos, que eu iria gostar mais, tcharam, e vocês já sabem que eu vou me mudar, eu já comentei isso aqui, na verdade eu vivo mudando, gente, já me mudei diversas vezes na minha vida, pra vários estados, por causa do trabalho do João, meu marido, e dessa vez a gente vai se mudar pra um lugar bem longe, bem longe, inclusive o João já mudou, saudades que eu tô, porque eu tô aqui, ele tá lá, e ele está bem longe de mim, e eu não sei ainda exatamente quanto que eu me mudo, talvez eu me mude em, não sei, inicialmente tinha pensado nesse ano, mas talvez a gente vai deixar pra eu ir só dia 1º de janeiro, porque a passagem é muito cara, e em dezembro eu já gosto de vir passar Natal com a minha família, e pra eu vir no Natal tá caríssima a passagem, preço de passagem pra fora do Brasil, então acho que não vai rolar, e é isso, a gente já vai definir o que que vai fazer, mas eu precisarei de muitas malas, se eu for de avião, se for de carro, que essa hipótese tá quase excluída, porque assim, são acho que uns 4 dias na estrada, na pista viajando, é muito tempo, é muito cansativo, claro que parando pra dormir, mas é muito cansativo, é muito perigoso, e eu tô achando que não vai valer a pena, então ou a gente vai vender o nosso carro aqui, e comprar outro lá, ou talvez a gente venda o nosso aqui, e se aparecer uma outra oportunidade, a gente compra e põe no cegonha, a gente ainda tá decidindo o que vai fazer, mas aí, indo de avião, precisaria de muitas malas, e já aproveitei que eu estava na 25, e comprei uma mala pra mim, gente, e olha que mala bonita, tem segredinho aqui, negócio, a mala é boa pra caramba, grande, e nem na internet eu tava achando essa mala barata, entendeu? Mala é uma coisa muito cara, e na 25 eu consegui achar por 250 reais, é do João, como era uma cor mais escura, não era rosa assim, linda como a minha, foi 220 reais, então assim, achei que foi uma compraça, valeu muito a pena, inclusive eu volto pra São Paulo agora, em setembro, e eu vou lá comprar mais umas duas ou três dessa, porque, aí quando eu for viajar, isso vai me ajudar bastante, né, porque tem muita coisa pra levar, minha amiga, vai ser difícil essa mudança, ainda mais se for de avião, porque é difícil, né, você levar muita coisa assim, e também ainda tem uma questão que eu não sei o que eu vou levar exatamente, porque, né, onde eu tô ainda é muito calor, eu tenho bastante coisinha de frio, bota blazer aos montes, não sei o que será de mim, não sei nem se eu levo, como é que eu vou fazer ainda, mas é isso, e aí, falando de 25, vou mostrar também pra vocês algumas maquiagenzinhas, pouca coisa que eu comprei, mas nem só por ser da 25, mas mais pra dar a dica mesmo, que eu acho bem legal o produto, primeiro eu comprei lá na 25, esse contorninho aqui da Fran, é o corretivo em bastão, né, e eu gostei muito, eu já usei ele hoje, esfuma muito bem, fica um contorno muito bonito, eu amei, comprei lá também pra repor, e eu paguei 30 reais, tá, comprei lá pra repor, esse delineador da Mari Maria, que pra mim é o melhor que tem, delineador líquido, já testei vários, e esse aqui, continua sendo o meu preferido, ele é muito bom, tem marrom, preto e branco, eu amo marrom também, inclusive hoje, eu estou com um delineadinho marrom, acho que fica bem delicado, e a pontinha dele, gente, é muito fininho, olha isso, ó, é muito fininho, é muito fácil de usar, eu amo esse produto, ele fica super fosquinho, eu adoro, eu peguei lá 39 reais, comprei também, pra repor, fica a dica aí, se você está procurando uma base boa e barata, essa base aqui, é a Shil, da Katarina Hill, deixa eu focar aqui pra vocês verem, eu uso a cor 4 dela, e ela é muito boa, essa base, ela fica muito linda na pele, eu amo, e ela custa em média 39 reais, lá na 25 eu paguei 30, tá, 30 ou 34, da mesma linha, tem o corretivo, ó, da Prilessa com a Katarina Hill, que é perfeito, pra mim, assim, é o meu preferido, eu gosto muito da Natura Una, mas esse aqui ainda consegue ser melhor, e eu uso a cor 4, é uma camuflagem líquida, então tem uma cobertura surreal, mas ao mesmo tempo, não fica pesado, eu consigo utilizar em pele madura, que eu também atendo, tá, como maquiadora, pra quem não sabe, então, é um produto muito maravilhoso, fica a dica aí pra vocês, inclusive, se vocês quiserem dicas de vídeo, de maquiagem, me contem aí, se esse assunto interessa a vocês, porque se interessar, eu posso gravar aqui pro YouTube também, que a gente não tem nenhum vídeo recente de maquiagem aqui, só os mais antigos do canal, né, que meio que eu mudei um pouco o nicho aqui no YouTube, aí comprei também pra repor, pastinha de sobrancelha da Mari Maria, na cor blonde, que eu amo, é a minha preferida, mas, agora eu comprei da Fórmula Nova, e eu gostei mais da Fórmula Antiga, tá, eu achei que a Fórmula Antiga, funciona melhor, mas não vou continuar testando essa daqui, pra ver, pra entender melhor, tá, aí comprei também, clipzinho de cabelo da Mari Saad, eu sempre quis muito esse clip, gente, esse é caríssimo, eu acho muito caro, mas eu acho ele bonitinho, diz que não marca o cabelo, e ele custa tipo 50 reais, 50 e pouco, eu acho muito caro num clip de cabelo, e aí lá na 25 tava 40, né, continua sendo caro, mas aí, né, o olho grande, o que que a gente faz? Comprei. Vamos para a compra mais esperada, por vocês, com certeza que vocês estão até o final do vídeo aí, ou já pularam tudo nessa safada, só pra ver essa comprinha, antes de só mostrar um presente que eu ganhei, que eu já vou indicar pra vocês, que eu tô lendo e tô gostando muito, não tenho muito hábito de ler, tô começando a querer criar esse hábito, e o João, pra me incentivar meu marido, me deu esse livro aqui, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro bem bacana, e é isso, então fica a dica aí pra vocês, quem quiser começar a ler comigo aí, começa também, depois você me conta, amiga, a gente troca experiências juntas no final, eu tô bem no comecinho ainda do livro. E agora deixa eu mostrar a compra mais esperada desse Instagram, gente, sim, sim, comprei um iPhone 13 Pro, Pro Maxi, do grande ainda, minha filha, eu lembro quando eu comprei o meu 11, que inclusive tá aqui, eu vou vender, tá, depois eu vou anunciar lá no meu Instagram, eu queria muito o Maxi dele, né, mas era muito caro, continua sendo, e aí não dava o meu dinheiro, dava pra comprar esse, eu comprei esse, que inclusive foi o primeiro celular que eu comprei com o meu dinheiro, o dinheiro do meu trabalho, eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa, de poder fazer essa compra, e esse celular é o segundo que eu compro com o meu dinheiro, com o dinheiro do meu trabalho, e é uma satisfação muito grande, é saber que o meu trabalho me proporciona isso, e ao mesmo tempo, eu vou ser muito sincera pra vocês, eu pensei muito se eu comprava isso aqui, ou se eu não comprava, eu queria já trocar de celular, tava pensando, não que eu precisasse tanto, mas mais pra melhorar mesmo a qualidade do meu trabalho, dos meus vídeos, já que eu gravo, os vídeos de provador com o celular, e inclusive senti que melhorou muito a qualidade, é absurda a qualidade da câmera desse telefone aqui, mas eu confesso que eu pensei muito antes de comprar, eu não sou esse tipo de pessoa que, sai comprando coisas de caríssimas assim, tudo bem, que legal, não, às vezes isso pode até não ser uma coisa muito legal, mas eu tô abrindo meu coração aqui, sendo sincera, quando eu vou comprar uma coisa assim desse tipo, como por exemplo esse telefone, eu, ai gente, eu penso muito, sabe, eu fico pensando, meu Deus do céu, tanto dinheiro, até falei isso com uma amiga, e a minha amiga falando, não, não pensa assim, fica feliz que você tá podendo comprar e tal, mas é inevitável, né, você pensar que, meu Deus do céu, tanto dinheiro dado num celular, enquanto tem tanta gente nesse mundo, passando fome, passando necessidade, enquanto seria um dinheiro que talvez, com certeza, todo ele, ajudaria até pessoas que eu conheço, amigos, família, enfim, mas também, a gente tem que pensar pelo outro lado, então eu acabo pensando assim, e ao mesmo tempo, e aí, ao mesmo tempo não, e me dá aquela, ai, aquela, ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico com aquele aperto no coração, assim, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa, sabe, será que eu não, né, não tô fazendo, ai, fazendo uma coisa errada, sendo supérfluo demais, sei lá, dá aquele sentimento, sabe, de, meu Deus do céu, tipo, eu gastando dinheiro desse com o celular, e tanta gente precisando, mas, ao mesmo tempo, gente, é aquilo que até a minha amiga me falou, né, não pensa assim, porque, é, você fez por onde, é, o investimento no seu trabalho, é o dinheiro do seu trabalho, e de fato, eu tento pensar dessa forma, é, infelizmente, uma pessoa só, ela não consegue mudar o mundo, eu com os meus, sei lá, sete mil reais, eu não conseguiria mudar o mundo, eu não conseguiria mudar a vida de todo mundo, e, acaba que, pra mim, não é uma coisa supérflua, porque, de fato, eu uso como uma ferramenta de trabalho, então, é um investimento no meu trabalho, e é isso, mas é só pra compartilhar mesmo com vocês, pra, porque, às vezes, tem gente que faz uma ilusão, assim, das coisas, né, tipo, de gastar um dinheiro, assim, num celular, numa bolsa de grife, e, ou, por mais que, não que eu não gaste, mesmo eu gastando, eu sempre tenho esse pensamento, e essa consciência, e, quero sempre que Deus mantenha isso em mim também, porque eu acho que, isso é bom, e faz o coração da gente ser bom, você, é, pensar também no outro, e é isso, mas isso é, eu acho que isso é muito normal, quando o dinheiro começa a poder te dar coisas, que antes você não tinha acesso, acaba gerando mesmo, esse receio, essa estranheza, né, é, mas tá tudo bem, é isso, tô muito feliz pela compra, foi uma grande conquista, né, é, do meu trabalho, enfim, talvez se eu fosse uma pessoa comum, eu acho que eu não compraria, porque, eu acho que é muito dinheiro num celular, de verdade pra vocês, é o meu pensamento, eu acho que é muito dinheiro num celular, o dinheiro disso aqui, entendeu, mas como é um investimento pro meu trabalho, eu acho que é algo que, que acaba se pagando, e de fato, realmente, eu senti que melhorou muito a qualidade dos meus vídeos, tá aqui a caixinha, ó, como vocês sabem, né, a Apple agora é maravilhosa, porque, né, a gente paga um dinheirão desse no celular, nenhum cabo de carregador vem, enfim, só vem o cabo, não vem a fonte, e aí eu comprei o branco, eu fiquei muito em dúvida, se eu comprava o branco ou o dourado, acabei optando por comprar o branco, e, não foi nem optando, porque eu sou muito indecisa, aí eu falei com o João, qual que você compraria, escolhe, na hora da pressão, João, ah, eu acho que o branco, aí eu falei, ah, então eu vou comprar o branco, que eu sou dessas, aí depois eu fiquei, ah, será que eu me arrependi, era pra ter pego o dourado, mas enfim, gostei do branco, combina com todas as capinhas, ó, é muito bonito, eu fiquei bem em dúvida, se eu comprava o, no início eu queria muito o Maxi, porque quando eu comprei o 11, eu já queria, que o meu anterior era o 7 Plus, e ele é grande, eu gosto de celular grande, quando eu comprei o 11, não dava pra eu comprar o Maxi, tive que comprar o 11 normal, nem o Pro não deu, e aí quando eu peguei esse, eu queria o Pro, isso eu tinha certeza, eu ia comprar o 13 Pro, por causa da câmera mesmo, né, a qualidade, que é melhor, e aí eu só não sabia qual o tamanho que eu compraria, né, se eu compraria o Maxi ou o normal, na verdade eu ia comprar o normal por causa da diferença de preço, só que, apareceu uma promoção na Fast Shop, que o Maxi estava pelo mesmo preço que antes eu pagaria no normal, aí também o normal acabou abaixando, mas aí como inicialmente já ia ser o preço que eu iria pagar inicialmente, eu falei, então eu vou pegar o Maxi, fiquei com medo de me arrepender por conta do tamanho, ser muito grande, porque eu vi alguns vídeos da galera falando é muito grande, é difícil mexer com uma mão só, mas gente, ó, tô aqui segurando com uma mão só, eu mexo, respondo o WhatsApp, digito, faço tudo, então amei, não me arrependi, pelo contrário, quando eu pego o meu 11, que tá aqui, que depois eu vou vender, eu acho até muito estranho, porque ele é muito pequenininho, assim, não é que é muito pequenininho, olha só pra vocês verem a diferença de tamanho, mas enfim, eu acho ele pequeno agora, em relação ao 11, ao 13, né, acho ele bem menor, e eu gostei muito mais do tamanho grande, ainda mais que eu faço tudo no celular, eu edito vídeo, tudo é no celular, então achei que facilitou, e é isso, gente, gostei muito, tô muito feliz, arrasei na comprinha, mas ao mesmo tempo, foi o que eu falei com vocês, rola aquele sentimentinho, né, mas é isso aí, que bom que, graças a Deus, eu consegui conquistar isso com o suor do meu trabalho, poder ir lá e comprar, e pagar meu celularzinho à vista, graças a Deus, até porque, isso é uma outra coisa, quando eu comprei o meu 11, foi a mesma coisa, eu juntei o dinheiro, fui lá e comprei a vista, eu não gosto muito de fazer dívida, principalmente em relação a coisas assim, que, né, são necessárias, mas talvez não tanto, enfim, eu prefiro juntar o dinheiro e comprar, e foi o que eu fiz aqui, e tô muito feliz, e eu sei que vocês querem saber o preço, mas eu vou deixar o link aí no Fast Shop, pra você que não vai ver, que eu tenho até vergonha de falar, porque, né, é muito dinheiro, mas é isso, gente, acho que esse vídeo ficou gigante, misericórdia, o povo que não gosta que eu falo muito, vai reclamar horrores, mas quem é minha guerreira, né, que gosta, que chegou aqui até o final, me perdoe por esse vídeo gigante, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, é, das comprinhas, e como eu falei do celular, se vocês quiserem, de vez em quando me perguntam, algumas coisas assim, do meu suporte de celular, do não sei o que, do microfone, então se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo de equipamentos, mostrando os equipamentos que eu uso pra gravar, eu acho que vai ser bem legal, bem interessante, me sinalizem aí nos comentários, se vocês querem, e é isso, vou parar de falar, um beijo, tchau, e até o próximo vídeo.